Carolina há muito tempo tinha um sonho, ser mãe. E foi na marcha do ano passado que ela orou a Deus, querendo ver o pedido realizado. Poucos meses depois, ela ficou grávida. Eu falei com o Senhor que se Ele me abençoasse, que eu ia vir em todas as marchas para Jesus, inclusive a vir com o meu milagre, como eu fiz esse ano. Eu não vim pedindo nada esse ano, esse ano eu só vim mostrar o meu milagre. O percurso da marcha para Jesus começou na central do Brasil e se estendeu até a Cinelândia. Neste ano, a marcha ressaltou os temas, as liberdades de expressão religiosa, a vida e a família tradicional. Foi Deus que falou, é macho e fêmea, que passar de ser arranjo. Nós estamos aqui para dizer isso, não vamos abrir mão para dizer isso em todo momento de auto-consumo. E as autoridades vão entender que para um país que não ser sadio é preciso respeitar as diferentes opiniões. O Brasil é isso. É o que o povo de Deus acredita. Nós acreditamos nisso, estamos aqui defendendo isso. Nós estamos em um momento muito sério quanto a novas leis, interpretação de leis. E nós, como povo de Deus e como fatia da sociedade, estamos também reivindicando aquilo que a gente sempre acreditou. Homem, a mulher, é isso que faz o casamento, direito à liberdade, direito à vida. Os fiéis e os trios, onde se apresentaram diversos cantores e grupos evangélicos, percorreram as avenidas Presidente Vargas e Rio Branco, além da Praça Mahatma Gandhi, na Cinelândia. E as escadarias da Biblioteca Nacional e do Teatro Municipal ficaram desse jeito. A alegria em exaltar o nome de Jesus era contagiante. Jornal de bola, cara. É muito bom isso daqui, a presença de Deus com a gente e tal, né? Aí todo mundo, várias igrejas misturadas. Adivinha que bom mundo! Ah! Adoro! Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente está declarando isso. Tenho muita alegria ver todo esse povo adorando a Deus sem violência, sem nada. O povo de Deus é lindo. Glória a Deus! Cerca de 300 mil pessoas tomaram as ruas do Rio de Janeiro em nome de Deus. Todas elas movidas apenas pelo amor a Jesus Cristo. Crente é feliz como qualquer um, sem precisar de álcool, porque o nosso combustível é o Senhor. Nosso álcool é o Espírito Santo de Deus, não precisa de cerveja não, é Deus. Não precisa de álcool, não precisa de droga, não precisa de nada disso. É a alegria do Senhor que é a nossa força. O prefeito Eduardo Paes esteve presente no evento ao lado do senador Lindbergh Faria e do pastor Silas Malafaia. Essa cidade sem preconceito, essa cidade que aceita todas as manifestações. Quem está vendo aqui é uma manifestação linda, né? Uma manifestação de fé, de alegria, de paz, com dança, com muita música, né? E com muita tranquilidade. Então, orgulho para a cidade receber essa marcha para Jesus, como é orgulho de receber tantos outros movimentos que marcaram a história da Cinelândia. O discurso de Silas Malafaia começou com uma prestação de contas. O pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo anunciou a devolução de 410 mil reais, do total de 2 milhões 480 mil recebidos da Prefeitura do Rio para a organização do evento. Eu quero saber quanto é que a parada gay devolveu, de algum evento. Isso é inesperável o que Deus tem feito, o que o Espírito Santo tem realizado através das nossas vidas. Coisas grandes. O Rio de Janeiro tem sido impactado por essa função e eu sou muito feliz de poder participar. Estamos colocando a cara na janela e dizendo que só Jesus é o Senhor. Nós, quando entramos, fazemos a diferença através da nossa música, da nossa palavra, do nosso testemunho. Então, para mim, é um presente muito grande de Deus poder estar aqui nessa noite. Hoje, a necessidade de Jesus é muito grande. A gente vê as pessoas sedentas da palavra de Deus. A gente, sem Jesus, nós não somos nada. Então, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Ele, boas notas, abençoe. Sejam cheios do Espírito Santo. Ele, boas notas, abençoe. Amém. 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 É.